Eu já guardo a parante desse amanhecer, pouco pelo ano, treino triado naquilo, adjunto Pataí-sente-oito, arcanismo da paz e o raio de oração, rama dois mil, mestre, restante, iniciar-se o executivo Pataí-sente-oito, os poderes de Pataí-sente-oito, minha mãe que é de Pataí-sente-oito, os poderes de Olorú na linha desse amanhecer, meu Deus e o ministro do Batalá, que me rege e me guarda, a carta de recebete de Deus, Pai, Todo-Poderoso. Na minha região, o Instituto Universal das Três Fostas, os poderes de Pataí-sente-oito, subi ao reino de Júlio, estou na continuação dessa jornada para o terceiro. Emite, Jesus, desde que as forças do desloque interna o prédio, são o Cavaleiro do Vídeo e o Cavaleiro de Pataí-sente-oito, venho na força do crescente do primeiro Cavaleiro da Reino Adriano Verde de Barra, Barra, Reino Central, na esperança de aliminar nação anterior, a grandeza que me fez Cavaleiro do Turma Júlio, batirei nos três reinos da minha natureza com Barra, Zero Barra. No terceiro, no terceiro, no sétimo, no fim do ciclo iniciado, conseguirei sempre um Barra, Zero Barra, Cinco, Barra, Zero Barra, Tris, Barra, Zero Barra, 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 que esparra do meu quinto, em Cristo Jesus, a soberana do Espírito, da concentração e da comunhão que rege todo o universo. Que será nesse instante santar o meu amado? E o contigo bem-dizendo toda essa força do seu poder, do que veste a terra, e tira o nosso amor, sinto amado, sinto expondo pela dor ali, ai, meu Senhor Jesus, o alimento de minha alma e me revista dos poderes de Cristo. Não deixe-me que seja o mato de hoje, e o indefenso de hoje. Eu quero ser amado, se meu coração souber amado pelo amor, o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor profissional. Seja Jesus, o seu meu desejo de esperança, porque o seu nascimento é o Deus puro dos puros, e seja feito pela imagem e semelhante do Senhor. A vida de Deus é minha vida, e com ele vibra a harmonia e integridade. conhecimento do devolvo, o meu libertador do mal, eu sou santo, e os traços, sabeduridamente, têm conhecimento de todas as coisas. Ó Grandios Espíritos, me convidá-te amontar, segredo e querido, neste sentido rico, o mal dos reis. Eu assisto os santos dos hospitais, desejo de esperança. Em nome do Pai, do Espírito Santo, salve-te-os.